Bom dia, amigos do canal Carlos G, o canal do Bolão da Loteria, né? Bolão que tá pegando credibilidade no país inteiro, que credibilidade, né, gente? Hoje em dia é tudo, né? Sem credibilidade, falando especificamente de credibilidade, isso é uma coisa muito importante e eu, graças a Deus, tenho credibilidade. Então, gente, hoje, Bolão Quina com 100 jogos, 15 reais, quem quiser participar, 100 jogos do Bolão Quina, gente, dá mais ou menos, é 1,50, dá mais ou menos 150 reais. Então, você vai pagar 15 reais pra participar do Bolão Quina com 100 jogos matematicamente feitos. Pode não dar nada, mas como pode dar, né, gente? Sempre eu tenho feito o Terno aí, né, gente? O Duque a gente faz direto, né? Mas o Terno aí já tá normal também, né? Já fizemos quase uma vez, então, uma não, duas vezes eu não tô errado. Dá um bom dinheiro, eu tô mirando a Quina, né? Tô aqui fazendo os meus cálculos, as minhas pesquisas, a cada Bolão é uma melhora que eu tô fazendo. Então, 15 reais pra aqueles que já, né, gente, é 15 reais aí pra participar do Bolão Quina. Os que já conhecem o procedimento já estão fazendo e podem fazer aí o procedimento. Quem não conhece, gente, o meu zap é o 31988620354, gente, Carlos G. É só mandar o zap que eu explico tudo, tá? Se precisar. Mas eu acho que não precisa, é só você assistir um vídeo aí que você vai ver como que funciona. Então, isso aí, gente, tenho credibilidade, tenho nome, graças a Deus, e tenho dinheiro. Então, eu não preciso do seu, eu preciso, é, nós precisamos juntar a força para todos nós e nós temos mais dinheiro e todos nós crescemos juntos, mais e mais e mais. É isso que nós temos que fazer com fé, seriedade e principalmente honestidade. Então, tá aí, 15 reais, o jogo da Quina tem que ser depositado até as 14 horas, gente. Porque 14 horas já é o suficiente, né, gente, eu mexo com muito Bolão, gente, é 10 mil pessoas. Então, só imagina, eu tenho vários apps. Então, assim, é muito complicado. Então, 15 reais, quem quiser participar da Quina, Quina é um jogo que tá sempre premiando, a gente tá sempre ganhando, graças a Deus. Ontem mesmo, você diz que ontem, gente, com 100 jogos, nós fizemos um ponto, um número. Isso nunca aconteceu na minha vida, fizemos um número. Então, gente, jogo é jogo. É, precisa ver que eu sou sincero, jogo é jogo. Mas, gente, eu sempre tô fazendo ali, mas, assim, até eu fiquei abismado, né? Mas tem umas coisas erradas, né, gente, fazer o quê, né? Nem tudo é perfeito, né? Eu não sou perfeito. Perfeito é Deus, que é o nosso grandioso, poderoso. Então, isso aí, aquele que gosta da Quina aí e quer arriscar 15 reais aí, gente. Quem sabe, né? Quem sabe é o dia, chegou a hora, né? Eles falam que quem sabe faz a hora. Sei lá, né, gente? Eu tô tentando fazer a minha hora e a hora de quem está comigo aí participando desses Bolão. Vamos ver se é isso mesmo, né? Pelo menos a minha hora foi Deus que fez, não fui eu, né? Mas a gente tá tentando fazer a hora também. A gente tem que ajudar, né, gente? Orar e vigiar, né? É assim que se diz, né? Então, isso aí, obrigado. 15 reais, né? Quem já sabe todo o procedimento, já pode fazer. Quem não sabe o procedimento, o zap tá aí na descrição. Mas eu vou falar novamente. 301-988-620-354. Carlos G, obrigado. Uma ótima tarde. Que o Senhor nos abençoe. Falou, Carlos G Bolão. E aí, gente?